Fala aí galera, todos vamos ver pra vocês. Galera aí, vocês podem ver que é uma animação, né? Cara, tá mudando o canal, tem as aulas de rede aí atrás, mas que é normal, tá? Eu tô aqui na rede, mas... Pera aí... O que? Você não gostou? Você não gostou... Que eu não tô bonito? Pronto, e agora eu tô? Hahaha, doidão, ó... É bonitão, né? Não, eu não tô agradecendo que vocês... Ah, tá bom, então vou arranjar um novo visual aqui... Ah, tive uma ideia! Hum... Vocês vão gostar muito da ideia que eu tive, e também do assunto desse vídeo, que vocês já viram no thumbnail e no nome. Tá vendo aí, o maré? Bom, o maré é vermelho e azul, né? Então... Tadam! Haha, moleque! Agora eu tô vermelho e azul, meu cabelo também, tá ligado, meu irmão? Bom, galera, no vídeo de hoje, eu vou gravar e anunciar aqui, que eu vou tá trazendo novas músicas, tipo... De rap pesadão, galera, e de rap leve. Tá aí, cara? Então, esse vai ser, basicamente, o contexto da coisa aí. Ó! Tá vendo aí, meu bigode infininho? Hum... Pode ser alguma música, algum trecho, alguma letra? Não sei. É, não sei. Pode ser o rap pesadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.